Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje estamos abordando um tópico importante e sensível, como tratar a psoríase no rosto. Se você ou alguém que você conhece enfrenta essa condição de pele, esse vídeo é pra você. Vamos explorar as melhores maneiras de lidar com a psoríase facial de forma eficaz. Primeiro, vamos entender o que é a psoríase. Trata-se de uma doença autoimune crônica que afeta a pele, causando vermelhidão, descamação e coceira. Quando ocorre no rosto, pode ser especialmente preocupante, devido à visibilidade da condição. Acompanhe o vídeo até o fim que te darei algumas dicas valiosas para o tratamento da condição. Agora vamos explorar algumas dicas importantes para o tratamento da psoríase facial. Manter a pele bem hidratada é crucial para aliviar os sintomas da psoríase. Use um hidratante suave e sem fragrâncias, pois os produtos com fragrâncias podem irritar a pele sensível. Consulte um dermatologista para obter uma prescrição de cremes ou pomadas específicas para a psoríase facial. Elas podem conter ingredientes como corticosteroides ou calcineurina, que ajudam a controlar a inflamação. Identificar e evitar os gatilhos que exacerbam a psoríase é fundamental. Isso pode incluir estresse, álcool, tabagismo e certos alimentos. Mantenha um diário para rastrear os fatores desencadeantes. Além dessas dicas específicas, lembre-se de adotar cuidados gerais para melhorar a saúde da sua pele e lidar com a psoríase. Mantenha uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Evite coçar a pele, pois isso pode piorar a condição e causar feridas. Use protetor solar suave e adequado para pele sensível. E consulte regulamente um dermatologista para ajustar o tratamento conforme necessário. E aí está um guia sobre como tratar a psoríase no rosto. Lembre-se de que o tratamento pode variar de pessoa para pessoa e é importante ter paciência e persistência. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Compartilhe essas dicas com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. E até a próxima! Transforme sua jornada contra a psoríase hoje mesmo com Psorilés. Nossa fórmula, respaldada por dermatologistas, combinada com os depoimentos positivos de clientes satisfeitos, comprova a eficácia de Psorilés. Eu tentei vários tratamentos há longos anos, mas nunca obtive sucesso com o leino deles. Até que uma dermatologista me indicou este produto. Depois de passar este produto, eu fiquei livre! Eu fiquei livre da psoríase! Depois de conviver com ela há 20 anos! Eu tinha muita vergonha da minha pele. E aquilo acabava com a minha autoestima. Um dia eu vi um post na internet falando desse produto aqui. Psorilés. E o resultado foi fantástico. Logo nas duas primeiras semanas, já reduziu quase que 90%. Dê o passo em direção a uma vida livre de preocupações com a pele. Experimente Psorilés e redescubra o conforto e a autoestima que você merece. Sinta a diferença. Seja a diferença! Segú. EIS. Sou. EIS. EIS. O que é isso?